Bem-vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com CastleStore, galera, eu tô com o Rick. Olá galera, bora lá pessoal, vamos voltar ao trabalho aqui, vamos voltar nas estratégias boladas, mirabolantes aqui do CastleStore. Já deixa o like aí pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, o canal do Rick vai estar aí na descrição pra você passar lá e conferir, beleza? Não se esqueça, passa lá mano, que o Rick só faz vídeo que se der, mano. Oh, meu Deus. Filé mignon. Ó galera, já vamos por os três guerreiros aqui, mano. Eles já estão totalmente curados? Uhum, todos os três estão já. Vamos esperar o primeiro, né pessoal? Ó, o que a gente tem pra fazer hoje aqui, galera? É... Tipo, deixar pelo menos na metade aqui essa construção do CastleLin, que a gente fez aqui a proteção aqui do nosso Nexus, né? É Nexus? Faz assim, não liga a flag, a gente é Nexus. E vamos tá construindo aqui essa catapulta. E também, galera, já estamos fazendo aqui o caminho para fazer a UOL no outro lado, velho. Vai ficar muito legal isso, mano. Mano, se você não assistiu o último vídeo de CastleStore, o link vai tá aí nos cards, mano. Passa lá pra assistir, teve umas batalhas muito loucas, velho. É uma batalha pica das galáxias. e olha isso tá parado Ah tá parado que ele tem você falou alguma coisa para ele que ele não gostou chateado não não foi nada não ele vai trabalhar onde na puta não sei ele tá parado olha tadinho e aí ele é o da catapulta ó tirou botou de novo mas ele é o que tá construindo que ele não tem recurso é madeira 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 você põe ele deixa eu põe deixa eu põe peraí vamos fazer uma tática aqui galera de madeira vou por aqui no chãozinho aqui mesmo ó vai lá pegar madeira ele vai fazer os dois aí vai pegar madeira depois ele mesmo faz lá catapulta se bem que ó tipo a gente gente tem muita pedra cara a gente pode tirar uns que tá pegando pedra e construir ali a construir em volta do cristal isso três minutos para próximo Wave mano aqui eu tava tentando fazer um negócio aqui aqui mas aqui já abandonou velho vai dar muito certo e aqui para tu ver onde tu colocou o arqueiro ó ó olha você vir nessa que eu coloquei em cima eu coloquei dois pontinhos tá vendo ali dois blocos nas pontas e acima de onde tá as portas na entrada essa pesca aqui sim ó do lado do arqueiro tem uma pesca tá vendo tem 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 sim pois é clica na lei tá vendo que eu botei dois blocos lá fora a no outro aqui cara a entrada não vi não Oxi não a esquerda o que o cara tá fazendo agora o uai tu tá onde não aqui ó os arqueiros não tem um um cai em cima pela catapulta e outro em cima da casinha que a gente fez sim pois é não tem uma testa aí do lado dos arqueiros entre o outro tem é é porque eu coloco elas ali porque na hora que os bichos atacando a porta tem como subir ali atacar entendeu caraca velho e que é muito estrategista mano não não pega o ângulo não muito bom mano a pois um minuto a gente vai dar dois minutos e depois vem a próxima noite mas tem pra gente fazer aqui galera tem um cara pegando madeira aqui loucamente tá pegando as madeira agora já dá para fazer ali dá para pegar a puta já pera aí eu vou tirar um daqui que tá conseguindo a proteção vou por ali e para deixar cada um fazendo uma coisa tá ligado vai ficar bem organizadinho o tosco ele ficou chateado agora porque beleza deixando lá eu vou fazer os barrigos aqui em cima já até aqui posso fazer ela porque ela já foi e é tosco na moral da prioridade para que agora eu vou fazer os bairros eu fiz um dos uns seis cinco barrigos na oito oito caraca vai precisar da catapulta cá em cima do lado do ar que ele fala em cima da catapulta organizadinho tá vendo muito lindo maravilhoso vai ter um tem um nego parado lá ó o crouton tá parado eu tenho para que eu pera que eu vou usar ele deixa eu ver se é o crouton aqui aqui e como faz para o que é tá lá no meio dos blocos eu vou usar ele aqui para para deixar esteticamente bonitinho e onde aqui a gente tem com esses blocos aqui e hoje essa catapulta ficasse pronta botar a bota uns dois para trabalhar eu sei quem sabe e senão ele não conseguiu aqui pera aí a gente tá com o crouton aqui em cima crouton sim sim calma aí e aí tá tá chegando 14 segundos tá beleza galera vamos focar agora nossa defesa mano dá para fazer mais um arqueiro peguei mais um arqueiro aqui mas eu vou botar ele aqui ó bote logo bote logo já botei caraca vamos ver veio grandão galera veio grandão e eita tá voltado grandão meu deus começou o ataque dos arqueiros franéticos e lá vai lá boa 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 chegou velho nossa mano olha quanta flecha velho olha quanta flecha do vídeo mano meu deus do céu vai 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 um cara velho que estratégia tá logo ficou louca mano e chute o outro caiu também ó tem um lá atrás tem um grandão atrás o grandão vai ser vai ser o real grandão tá todo caraca velho os arqueiros tá mandando muito bem velho os arqueiros estão mandando muito bem vai mais um foi mais um ou mais outro eita chegou aqui toma tapa chegou chegou aqui toma tapa boa é o tapa mesmo e aqui tá uma tapa boa 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 os arqueiros tem que focar no grandão não acho que eu acho que vai dar bom vai dar bom já deu e pode deixar a retirada estratégica venha volte volte e volte meus filhos eu tô mexendo no arqueiro aí não né nude não e nenhum Oxi o de descer de graça mata não 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 eu não não eu não vai daí vai daí seu corpo vai daí puxa todo mundo é boa boa caraca velho seguramos o grandão muito de boa velho foi muito tranquilo aí deu bom deu bom deu bom caraca velho essa estratégia dos botinhos que funcionam muito bem mano atrasa bastante e agora dá tempo de nascer mais mais arqueiro e dá tempo que a gente é acabar catapulta né já acabou cadê o calton 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 tava assim cada já foi aí ó tá feito já tá fazendo barriga já tá fazendo barriga precisa de um né é tem que ficar um do lado para carregar e atirar manusear a catapulta é mas aí é fácil quando tiver faltando com os de um minuto a gente já coloca ali arma e deixa dois lá espera cada e aí eu peguei eu peguei o calton aqui para fazer o bagulho estético e já tem outra catapulta do outro lado lá e aí 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 e ele tá fraquinho tadinho quem é eu tô botando ele 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 arrancar os pedaços tá ligado vai ficar bonitinho e já botassem botar os dois bloquinhos ali em geral essa porta da frente para mim que tá bugado ela fica abrindo e fechado é para mim também que coisa e vai ser na casa da mãe joana vai entrar todo mundo agora aí caramba boa 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 tá ficando bom aqui pessoal esteticamente tem um bagulho ó ó tá simétrico cada hora ainda da hora isso pronto os blocos já foi o que foram colocados agora é boa boa galera boa 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 é tem um pegando pedra nenhum pegando a madeira a madeira a gente não está precisando então empada aí eu vou colocar o tampouro ali fazer a catapulto beleza vou tirar um aqui para limpar agora esses três guerreiros a gente vamos fazer o seguinte galera e eu acho que os guerreiros que você tirou ah não beleza beleza pode deixar pode deixar você acha melhor de de início não é melhor deixar lá em cima o arqueiro não foi ele que desceu foi descendo ele que desceu e eu acho que ele tava sem ângulo ele pegou e desceu aqui a gente vai fazer assim galera em vez de pôr lá na frente a gente vai por os os guerreiros aqui para trás mas para trás mas porque ele tá dando bom mano sabe que ele tá segurando bem e agora quanto mais morre aqui o o resto é o resto dos bichos aqui vai virando terra aí vai cobrir os blocos daqui a pouco vai virar passarela aqui ó aí você vai ver a tora eu não sabia da terra normal é isso entre o bloco é então daí só é mandar tem como mandar os bichos lá é limpar tem que limpar antes não mas dá para quebrar também depois, não dá? Ah, dá, dá, dá. Galera, eu tive uma ideia aqui, vou fazer uma testa, vai ser pra próximo Wave, não pra essa, mas eu já vou deixar a testa pronta, mano. De que é? Porque eu vou pôr umas armadilhas. E tem, ah, aquelas armadilhas de segurar a perna. Sim, sim, sim. Verdade, aquela é boa. Estão meio muito espertinho. Vamos pôr algumas aqui assim. Aí não nessa Wave, porque se eu pôr o menino trabalhar agora ali, eu acho que... Não, dá até pra fora, deixa eu ver se tem alguém sobrando, alguém... Hum, tá tudo com um, pessoal. Não, tem um com dois agora. Não, no bairro tem dois. No bairro tem dois. Tá dois ali, vou pegar um por lá pra fazer. Pra gente fazer o teste, beleza? Já vamos posicionar aqui os... Os minions, minions, minions. Nos lugares estrategicamente... Correto. Olha o Google, o Google sempre está aí, hein? Olha o Google, olha as portas, cara. As portas da liberdade. Cara, eu precisava aprender a mover a câmera, velho. Tem uma opção aí que você move a câmera. De um jeito que fica mais bonitinho pra tirar a thumbnail aí. Hum, é só no conhecimento. Esse é tão legal. Ah, vou fazer uma construção massa aqui, ó. Igual eu fiz no meu lá, pera aí. Deixa eu ver se eu acerto. Tá ficando bonito, designer, velho. Tá ficando bonito. Tá ficando favorável. Tá bonito. Ó, dá pra fazer mais um... Mais um arqueiro. Pegar mais um arqueiro aqui e a gente bota lá no... No cantinho lá do Rick. Nossa senhora, velho. Miguel Bills. O quê? Botei o Roro. Mais um arqueiro, ó. Quatro arqueiro, hein, galera? Vamos ver a chuva de flecha que vai... Que vai rolar ali. Esse maluquinho daqui... Esse maluquinho daqui... Abandona esse serviço. Abandona... Ele tá falando que não tem, cara. Ah, sabe por que não tem recurso? Ele tem que minerar aqui, ó. E aí, essa porta batendo aí, menino. Vai acordar a vizinhança toda. Sai daqui você e vem pra cá. Eu pus dois minerar lá no minério mesmo. Não ficar escavando ali. Porque eu acho que o item que o... Pra fazer a trap precisa é ferro, mano. E não dá pra ficar vando, eu acho. 20 segundos, galera. 20 segundos. Meu Deus do céu. Cara, ficou tão bonitinho esse aqui, mano. Aqui, ó. Eu vou usar essa testa aqui, ó. Pra fazer um esquema aqui, mano. Aí, ó. A galera vai ficar da hora. Uhum. A testa do barril ali, eu pus uma escadinha. Aí, ó. Chegou a wave. Cara, dessa vez não veio nenhum grandão. Ou ele tá bugado? Não veio não? Caralho! Olha isso, mano! Olha isso! Que combo! Que combo, velho! Que combo! Ah, nem vi. Caraca, os caras deu combo tudo em um ali, mano. Meu Deus, velho! Agora vai! Agora vai! Olha esse combo! Não veio nenhum grandão aqui. Caraca, velho! Mano, tá muito de boas, cara. Desse jeito, a gente vai aguentar umas 50 waves. Caraca, vai tá muito tranquilo. Mas é bom a gente vai lanciar. Tipo, no próximo a gente já pega mais um guerreiro, tá ligado? No caso, o barco. Uhum. Verdade. Deixa eu botar pra minerar aqui, ó. Não tem nada de minerar aqui. Não tem minerar pra você também, não. Eu pus dois lá. Você tirou um já? Eu não. Quando eu fui lá, eu não tinha nenhum. E pior, acabou tudo. Botei todo mundo pra lá. Não, não, é. Não ali. Aqui, ó. Onde? Acho que tem diferença de você cavar... Ah, aqui do lado. É. Na parede, na parede. Eu tinha fechado dois ali já. Tem dois ainda, ó. Não, agora tem depois. Ah, tá. Aí, beleza. Agora vamos pegar um e pôr ele em palá também? Ou não? Uhum. É bom. É bom. Deixa eu pegar aqui o... O Joey. É bom pra não criar areia. Vou pegar o Joey e pôr ele em palá, então. Como que faz pra pôr a task sem, tipo... Pera aí. Uai. Pronto, galera. Pronto, botamos o Joey ali para limpar, fazer a limpeza do campo de batalha. É, os caras lá embaixo tá, tipo, not in to view. Não sei o que aconteceu com ele lá embaixo. De onde? Ele bugou, velho. Lá embaixo, ali, ó. Vamos ver. Ah, eu sei que ele bugou. Tá aparecendo pra mim, não? Ele bugou por causa da madeira, acho. Deixa lá. Ih, cara, eles não saem, não. O que aconteceu com eles? Eu não tô nem vendo o que você tá falando aí. Qual é? No buraco, no buraco. Ah, não. Ah, um pra mim tá aparecendo. Tem um, tem, tem um que não tá trabalhando lá dentro. É, e o outro eu tirei. E eu, ó, o que não... Vou pôr ele aí pra fazer a catapulta aqui, galera. Aqui acho que acabou, ó. Ah, tirei. Não saiu. Eu posso tirar. Tranquilamente, porque já tem a escada aqui pro outro catapulta. Tá bem de boas. Ah, o Andy também saiu ali. Deixa eu ver, eu vou botar ele. Caraca, toda hora some os meninos que eu pude trabalhar ali. Tá faltando requerimento. Tá faltando madeira. Eles não tão querendo trabalhar, não, hein. Sei lá, acho que tá bugado. Deixa eu pôr esse aqui pra pegar madeira, galera. Vamos pegar aqui o Crownton. Eu não sei porquê, mano. Será que ele tá saindo sozinho? Você tá atirando, tá? Eu não. Ah, ele não vai, Rick. Olha lá. Olha lá, eu mandei o... Pera aí, deixa eu ver se ele tá errado. Ah, na verdade ele acabou já. O Wang tá aqui parado. Eu já sei porque ele tá errado aqui. O projeto tá errado, não é ele. Não é que eu falei. Olha lá, eu botei o Wang na catapulta. Ele tá andando pra algum lugar. Ah, eu botei o Wang ali, ó, pro... Ah, tu te dou. E a catapulta? A catapulta não tem madeira. Eu botei o... Tem, tem. Agora tem porque eu pus o Crownton pegar, entendeu? Eu deixei ele pegando aí. Depois que ele acabar de pegar, a gente põe na catapulta. Ah, tá bom. Deixa eu terminar meu projeto. Nossa, cresceu areia aqui mesmo, cara. Cresce. E aí, pede de andar. Eu vou pôr o Joy, na moral. Vou pôr o Joy aqui e fazer as traps. Botei. Se bem que não tem trap. Não tem item pra fazer a trap. Ah, não. Tem sim. Tem um pouquinho sim. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar pra fazer a trap. Ah, a gente precisa fazer mais minions e ficar spawnando guerreiro, né, também. Vixe, é verdade. Não tem como trabalhar. É, agora, tipo, meio que tá faltando. A gente já podia pegar mais um e botar aqui, tipo, pra cavar, né? Esse lugar que cresceu, tá ligado? E tem como botar mais um e tem não. Não, eu vou pegar esse que tá fazendo o... Nossa, que castelão da hora, velho. Nossa senhora, hein? Que é engenheiro mesmo, hein? Olha isso, pessoal. Caraca, você vai ficar muito legal, mano. Pera aí. É que é o lugar pra usar aqui pra atirar? É. Nossa, muito massa, velho. Não vai ficar aí dentro. Que da hora, velho. Mano, eu curti muito, mano, esse cartelão, velho. Eu vi que manja muito. Deixa eu roubar um aqui, ó. Não, isso tá bom, né? Vou pegar esse carinha aqui. E vou trazer ele pra cá. Ele vai ficar ocioso. Aí a gente pode, é... Por ele aqui. E a gente cava com ele, beleza, galera? A gente cava manualmente. Essa trap não funciona pros bonequinhos nossos, não, né? Qual trap? Essa trapzinha que não é feito. O problema... Ah, não, não, não. O problema é que... Que essa parada atrapalha os meninos... Atrapalha os meninos andarem também, né? É, atrapalha um pouco. Mas é. Mas faz parte. Não, é válido. Eu acho que é válido. Um minuto, menos de dois minutos pra próximo wave, galera. Meu Deus, velho. Vamos ver, hein? Dessa vez a gente não vai... Não vai spawnar nenhum guerreiro, nem arqueiro. Vamos pegar um trabalhador, então... Vai ser com o que tem aí mesmo. Não vai, vai dar. Já é sucesso, dá. Ai, peraí. Poxa, que não. Caramba. Eu tô fazendo essa porra, certo? Aí, deu bom. Deixa eu ver aqui. Aí, deu bom, deu bom, deu bom, pessoal. É... Vamos por, vamos por esse aqui pegar mais miléreos junto com o outro. Aqui agora tá dando bom. Tá, porra. Vai demorar um século pra construir esse bicho ali. Mas dá nada, não. Já dá pra colocar um na catapulta aqui já, ó. Pra pôr cá lá. Pode pegar. Pega o... Pega um ali do minério ali, ó. Tá vendo? Vou pegar a Ang. Aqui tem dois, ó. Tem o Yuji e a Ang. Mexeu a Ang lá. Eu vou pegar ele aqui agora. Venha, meu filho. Beleza, Joe. Esse foi o último que você pôs por enquanto. É... Por enquanto vá... Vá ali minerar. Porque, tipo, não dá pra pôr mais trap ali, galera. Se eu levar o... O Joey ali pra próxima não vai dar o... Iiiiih... O tempo, tá ligado? Não vai ter como ele colocar e voltar. Ele vai... Ele vai pegar o Wave em andamento. Bora, galera, pra mais um Wave, mano. Manos, 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 manos. Olha isso. Olha isso. Que deliciosos. Tá muito da hora a nossa defesa, mano. Vamos ver. Vamos ver o funcionamento da catapulta. Então, não sei manejar ela. Se dá o tiro lá. Ah, oxi. Eu sei, mas tá dando merda aqui. Pera aí. Ah, Ang não quer trabalhar, não. Ei, vai sem. Vai sem. Tá com preguiça. O homem que tá com preguiça. Beleza, galera. Chegou o próximo Wave. Mano, tem grandão. Acho que tem dois grandão, se não me engano. Mas tem dois. Vai, arqueiros. Pode começar a atacar, velho. Boa, boa. Boa, mas só... Será que essa trap pega o grandão? Ou não só os meninos? Pega todos. Mas o grandão é mais fácil de sair. Caraca, ele jogou. Ele jogou o menino. Você viu? Ele joga, velho. Joga. O grande joga. Que droga. E a trap não funcionou por quê? Ah, não. Ela funcionou. Só que já tá desativada. Tem que ativar de novo. É. É, eu acho que... De ordem em ordem, a gente pode pôr um... Um cuidado nessa parte da trap. Ele fica bastante também. Caraca, esse aqui chegou bem perto, hein? Boa. Tá dando bom. Boa, não entendi. Porque a cataputa não tá funcionando. Ei, doideira. A cataputa... É, tá dando range? Peraí, peraí. Tá, peraí. Caraca, velho. O grandão, pessoal, é o mais foda, mano. É o que sempre vai chegar, tá ligado? Ou quase chegar. Ele é muito lento, mano. Se os outros morressem antes... Mas se bem, olha o grandão sendo fuzilado aqui, galera. Olha a vida dele secando. Olha a vida. Olha a vida dele. Se liga, olha a vida. Olha a vida dele. Ai, meu... Olha... Meu Deus. Já era. O grandão... Não deu nem pro cheiro grandão, mano. Deixa eu achar um lugar que tem. Deixa eu pegar o Joey aqui. Posso pegar o Joey? Vai, hein? Pode, pode, pode. Tô com... Não, vai. Pode, pode, pode. Tô com ele aqui, mas tá meio sonso. Você acha que vira limpar, né? Limpar é melhor. Adiantar logo esse lado aí. Joey. Botamos o Joey aqui pra limpar, galera. E vamos lá, mano. Vamos lá pra mais algumas estratégias aqui. O que é possível? A gente fazer isso aqui. A gente passa... Essa testa a gente pode eliminar. Tem um trabalhando no cartel aqui. Que nem escravo. O Tusk. O Tusk tá fazendo um trabalho imenso aqui, mano. Sozinho. Ó, dá pra fazer mais um... Mais um... Mais um trabalhador. Vamos spawnar um trabalhador? Você pôs dois. Você tirou de onde isso? Tava aqui. Na catapulta. Terminou já. Eu vou pôr o que eu... Consegui ele então pra... Pra consertar aqui a trap. A trap e também... Pra fazer o resto das traps. Que vem pra fazer, beleza? Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Poxa, as catapultas não querem armar, não. Deixa eu tentar. Tenta aí. Que aqui não tá conseguindo armar, não. Eu acho que vai dar um barril. Eu tô tentando. Eu levei até um barril lá pro outro lado. Eita. Eita. Ai! Deu merda! Banan. Mas vai explodir não. Vai explodir não. Explodiu? Ai, explodiu! A gente perdeu um. Não! Eu só faço merda! Nossa! Meu Deus, eu não acredito, cara. Eu matei o único trabalhador que a gente acabou de... O que ele tava fazendo lá em cima também? Eu não entendi. Ah... Eu vou ter que buscar, mano. Meu Deus, mano. Que trollada que eu dei agora. Eu tô levando ele pra onde? Saiu assustado. Ah, foi pro cristal. Eu fui curar. Oi, tenta subir um aqui, ó. E pegar um barril do lado direito e já armar essa catapulta. Deixa eu tentar pegar ele. Eu acho que ele, tipo, tem um esqueminho pra fazer. Vamos lá, Aang. Vamos lá, Aang. Vamos nessa missão louca. Tá crescendo árvore agora com essa história ou não? Não. Entendi, eu sei não. Aí, peguei, beleza. Não, primeiro não tem que armar a catapulta? Não, não. Aê, agora funcionou. Aí, aí, aí. Agora pra soltar, como que é? Pra soltar é fácil. Você bota a mira e depois você vai só no check. Set target? Ah, pra soltar aí. Ah, pra soltar aí agora? Ah, fire. Não, não, não. Não vou soltar, mas é fire. Nossa, botei, já botei. Não, você clica em cima na catapulta e aí vai aparecer o bonequinho soltando com setinha azul pra baixo. É fire ou não? Não, não. É set target? Agora tu vai isso, isso. Set target. Aí você marca, depois você vai lá e fire e você solta. Ah, não. É. Beleza. Eu não vou dar fire, galera, porque... Ah, se bem que eu acho que eu nunca fiz, né? Vou fazer uma vez aqui pra vocês verem. Marca logo um lugar aí. Já tá targetado ali, ó. Tragetar um pouco pra lá, vai que ir, né? Bote lá no finalzinho. Bom, vamos fazer assim, galera. A hora que vem a wave, que vai ser a última, daí a gente finaliza o vídeo, eu solto, beleza? Tenta arrumar mais um barril pra fazer... É, eu tô tentando agora. Tô tentando agora. Caraca, velho! Se a gente fizer isso vai dar muito bom, mano! Ah, essa task de limpeza não é. Armadilha, eu não sei o que aconteceu ali. O carinha que fiz ali sumiu. Vou pôr outra aqui de novo. Aí o barril conseguiu pegar. Vem pegar, Joey. Volta. Oxi. Tá precisando de trabalhador, velho. Nós perdeu o único que nós tinha pra fazer. Ele morreu. Caraca, velho! Você viu que ficou zero de 640? Quando morre, ele zera tudo ali? Não! Ô, porra! Nossa, né? Vai... Sou teu! Eita! Daúde, vai demorar agora, viu? Nossa, vai pra caramba, velho. Nós vai ter que se cuidar aqui, galera, com esses que a gente tem, mano. Olha aí, ó. Arruma essa catapulta do lado de cá agora, que eu não tô conseguindo. Ahn... Pera aí. Beleza. Como que arma ela? Ué, tu armou de lá? Mas ela tava... Exato. Mas ela tava coisada, né? Pois é, tu abaixou e colocou. É o abaixar, que eu não tô conseguindo aqui. E aí? Pera aí. Deixa eu por aqui. Exatamente. Vou abaixar, que aqui não tá dando. Aí, 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 aí. Faz o quê? Clicou na engrenagem? É, eu tive que... Eu cliquei, eu cliquei no joio e depois fiquei lá na coisa. Mas agora a gente tem que pegar ali o barril. Uhum. Ah, depois eu vou fazer uma construção aqui de reparo, tá, galera? Pra... Reparar, porque fez merda. É, porque, tipo, tá... Tá com degrau aqui, mano. Tá com luzão. Ih, ele não vai conseguir subir pra pôr, velho. Vai. Com fé, com fé, ele consegue. Ita. Ih, ih, ih. Ih... Não acredito. O quê? Ah, o buraco é grande, ele não vai conseguir, não. Só... Bota ele pra subir. Aí, ó. Agora pega. Pera aí. Ele não vai conseguir, tem que colocar uma pedra. Tem que colocar uma pedra lá. É, vai ter que... Vai ter que... Oxe, tira aquele boneco lá, ó. Das armadilhas, viu? Um bicho lá, ó. Pera aí, 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 pera, pera pera, pera, pera aí, pera, pera ali, armari. Vem, vem. Tu vai armar a cataputa? Vai jogar pra lá? Vou, vou, vou. Vai logo, vai logo, vai logo. Que raven. Senão não pega. Eita, eita. Eita Joguei, joguei Ei, jogou Jogou, jogou, jogou Jogou Nossa senhora, meu Deus Que apelão, velho Na moral, muito apelão Caraca, velho Nossa, mano, olha o custo grande Pra mim é que não mostra a quantidade Não, mas tipo, eu tô vendo pela coisa mesmo Caraca, velho Esse foi lindo, mano Meu Deus Nossa, muito top a catapulta Cara, dobro que a gente fica fazendo buraco lá Ou ele vai criando areia Não, fica um buraco Isso não é bom, né Não é não Depois a gente vai dar um raid aqui mais próximo Mas vai quebrar os blocos Mas tá, não dá nada não Ah, é, a gente pode ir construindo lá também, né Pôndo madeira, sei lá Bom, galera Então esse episódio vai ficando por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado O canal do Rick vai tá aí na descrição Pra você passar lá e conferir Você despede aí, Rick Valeu, galera Até mais É isso aí, galera Muito obrigado por vocês terem assistido Se possível aí se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Avalie o vídeo E deixe um comentário Valeu Fui Au Aų Au Aų Aų Tchau, tchau.